Oi crianças, tudo bem? O nome dessa história é Sofia e Otto Somos Heróis, os cuidados para o coronavírus irem embora. Quem escreveu essa história foi o Pedro Leite. Quando somos crianças, sempre ouvimos histórias do bem contra o mal. O bem sempre é um cavaleiro, um super-herói ou uma pessoa muito valente disposta a salvar a todos. E o mal sempre é um dragão feroz, um monstro malvado ou um vilão que quer destruir o mundo. Em 2020, estamos vivenciando uma história real, muito parecida com essas que conhecemos, mas dessa vez devemos participar da luta. Agora, o mal se chama coronavírus. Ele é muito pequenininho e por isso não conseguimos enxergá-lo. Mesmo assim, ele faz um grande estrago por onde passa. Pessoas do mundo inteiro estão ficando doentes por causa das infecções que o vírus está causando. E assim, muita gente está assustada. Mas calma, como toda a história do bem contra o mal, agora também existe um herói. Um não. Vários. Todos nós podemos ser os verdadeiros heróis nessa história. Se cada um de nós lutar e fizer a sua parte, todos poderemos proteger os nossos familiares e salvar nossos amigos desse mal. Mas não usaremos armas nem super-poderes para atacar este vilão. Ao invés de atacar, poderemos nos defender. A prevenção é o melhor jeito para acabar com o malvado coronavírus. O que devemos fazer? Cada herói precisa lavar muito bem as mãos, frequentemente. A água e o sabão removem o que está em cima da pele, mandando embora sujeiras, bactérias e vírus. Se na hora o herói não puder lavar as mãos, ele pode usar álcool em gel. Essa meleca reduz o número de micro-organismos da pele. E por isso, é um importante aliado na prevenção de diversas doenças. Os heróis devem evitar tocar seus costos. Afinal, o vírus gosta de entrar no nosso corpo no meio dos olhos, boca e nariz. Não é à toa que a maioria dos super-heróis usa máscara ou capacete. Se der vontade, o herói deve espirrar ou torcer o cobrinho a face com o antebraço. Assim, ele evita que as retículas do espírito se espalhem pelo ar e não suje as suas mãos. A-TCHIN! A parte mais difícil dessa batalha é também a mais importante. Por algumas semanas, os heróis precisam manter certa distância de todas as pessoas. Será difícil, mas é muito necessário. Manter distância de outras pessoas é a melhor forma de evitar a propagação do coronavírus. Então, por enquanto, nada de abraços, beijinhos, nem aperta de mãos. Vale beijo pela internet! Se puderem, os heróis devem lutar contra o vírus dentro de suas casas, sem sair para a rua, por um certo tempo. Isso se chama distanciamento social e é muito importante. É por isso que as escolas, universidades e lojas estão fechadas durante esse tempo de filhos. Fiquem em casa, heróis. A distância que nos afasta das pessoas que nos amam está nos unindo para juntos derrotarmos o vilão dessa história. Cada um luta em sua casa. Trabalhar e estudar em casa é também uma forma de ser herói, pois é um jeito de manter toda a família seguida contra o vilão que está lá fora. Tenha paciência com seus pais, que estão trabalhando, pois muitas vezes eles precisam de silêncio para se concentrar. Um grande herói também pode ter dias ruins. Não tem problema, às vezes ficar triste e estar entediado em casa. O importante é saber que em breve tudo vai melhorar. Bater um técnico, então use o tempo para fazer coisas novas, algumas vezes. Lê um livro, desenho índio, lê uma lista de lugares que você vai conhecer e depois que você vai se passar, lê um presente profissionalmente para dar, peça para que seus pais ensinem a dançar, faça exercícios todos os dias e muitas outras coisas divertidas. Aprendemos que existem muitas coisas que um herói pode fazer para vencer esse mal, que está lá fora. Todas são coisas simples, mas muito importantes. Há heróis dentro e fora de nossas casas. Lá fora, os profissionais da saúde também estão batalhando contra o vírus, ajudando a curar os doentes e pesquisando formas de criar vacinas para este mal. O trabalho deles é muito importante. Se todos fizermos a nossa parte com o passar dos dias, o coronavírus não conseguirá adoecer mais ninguém e assim será derrotado. Tudo ficará bem mais uma vez. Faremos para a rua, abraçaremos as pessoas que amamos, entenderemos que a nossa união de heróis foi essencial para que o mundo ficasse em harmonia novamente. Fim. Fim.